Olá minha querida amiga e meu amado amigo, essa oração de gratidão pela cura do seu animal de estimação é para você que ainda está correndo atrás e lutando firme pela saúde e pelo bem-estar do seu amado amigão ou da sua querida amigona. Essa abençoada oração também é para você que já recebeu a grande bênção e milagre de ver realizado na vida do seu querido animalzinho uma grande bênção de livramento, milagre e cura de todas as doenças e enfermidades que estavam atacando a vida dele ou dela. Independente de qual seja hoje o seu caso ou situação, com toda sua fé, ore comigo agora. Meu Deus Todo-Poderoso, gratidão pelo Senhor já ter ouvido a minha oração e já ter atendido o meu humilde pedido de livramento e socorro urgente em favor da saúde do meu querido animal de estimação. Eu te agradeço muito, meu Pai amado, pelo Senhor ter tido piedade dele ou dela e também de mim e de todas as pessoas da minha casa e família. Mais uma vez, com todo o meu coração, recebo agora, meu Deus Altíssimo, toda a minha sincera gratidão pela sua grande fidelidade e amor, pelos seus divinos cuidados com todas as suas criaturas e pelo grande, tremendo e mais que poderoso milagre de livramento e cura de todas as doenças e enfermidades que o Senhor já realizou na vida da minha grande e querida amiga ou do meu amado amigo do mundo animal. Pai amado, com toda a fé, louvor e sincera adoração, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por todas essas bênçãos, milagres e maravilhas em toda a nossa vida e na vida de todos os nossos queridos amigos e amigas do mundo animal. Amém, amém, amém e graças a Deus. Amém.